Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece eu sou o Vitim e depois de analisar as Accuracy Plus FG, Accuracy.1 TF e Accuracy.3 Mid FG chegou a hora de finalizar essa primeira parte de análise das novas Predator e esse modelo aqui tem tudo para se tornar a minha favorita dessa linha estou falando da Predator Accuracy.1 Low FG bora conhecer todos os detalhes da versão profissional de cano baixo e com cadastros a favorita dos profissionais até agora e lembrando que após a análise, se você quiser comprar a Accuracy.1 Low FG ou qualquer outra versão da Predator Accuracy eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal apesar de também ser uma versão profissional, a Accuracy.1 Low FG vem na tradicional caixa da Adidas como vocês estão vendo aqui, Predator Accuracy.1 LFG com a minha numeração regular, tamanho 41 e abrindo a caixa aqui nós encontramos apenas a chuteira ela é uma versão profissional que custa atualmente R$ 1.799,99 e não tem nenhum acessório por esse preço, pelo menos a bag deveria vir aqui mais uma vez o esquema de cores é o de lançamento com cabedal predominantemente preto com detalhes em rosa e branco já falei aqui nos outros vídeos e repito eu gostei desse esquema de cores, mas se os detalhes rosa fossem vermelhos com a coloração clássica da Predator, essa chuteira teria ficado ainda mais bonita e essa versão de cano baixo com cadastro é a que mais me agrada por ser um fã das clássicas Predator, eu gostei muito da silhueta desse modelo me agrada demais, achei a chuteira belíssima e passando para a estrutura do modelo, nós encontramos aqui exatamente as mesmas tecnologias e materiais que foram utilizados na Accuracy Plus a diferença é o tipo de aplicação o excelente cabedal em Hybrid Touch cobre praticamente todo o cabedal em todas as áreas onde você vai ter contato com a bola e ele entrega um nível de maciez e conforto muito melhor do que o da geração anterior a adaptação com esse cabedal é muito mais fácil a tecnologia High Definition Grip também está presente e nessa versão ela conta com um nível de 4 de 5 então diferente da Plus que é 5 de 5 aqui as texturas emborrachadas também estão presentes da mesma forma, é exatamente o mesmo material, com a mesma densidade a diferença é a quantidade na Predator.1 Low elas ficam concentradas aqui na parte interna do pé até no meio da biqueira na versão profissional sem cadastro, a Accuracy Plus ela cobre praticamente toda a parte frontal e parte interna do cabedal na Accuracy.1 Low FG esse grip vai ser mais equilibrado então acredito que seja o modelo ideal para quem não abre mão dessa tecnologia mas não quer aquele grip extremamente agressivo como acontecia nas gerações anteriores da Predator e assim como acontece na Plus o High Definition Grip deu muito certo com o Hybrid Touch mesmo com as texturas aqui a maciez do cabedal não muda em nada o colar em Prime Knit segue o padrão das últimas Low então ele fica concentrado aqui no peito do pé substituindo a língua tradicional ele se estende aqui pela parte traseira da chuteira também e é um colar com elasticidade muito boa como vocês estão vendo aqui então acredito que nem vai ser necessário o uso de calçadeira vai ser bem mais fácil calçar o modelo comparando com a Accuracy Plus esse colar é mais flexível e menos compressivo e assim como acontece na Plus o contraforte interno é bem rígido garantindo a proteção e ajuste muito melhor aqui na área do calcanhar mas diferente da versão sem cadastro eu achei que o revestimento interno aqui do calcanhar é bem menor aqui na Accuracy.1 Low tem menos espuma aqui o toque do revestimento também é excelente muito macio aparentemente vai ser bem confortável mas falta espuma aqui veremos se não vai ser um incômodo quando a chuteira estiver nos pés a palmilha segue o mesmo padrão da Accuracy Plus feita em EVA, tem uma densidade muito boa e aqui esse revestimento mais aveludado não me incomoda já que a Accuracy.1 Low tem cadastro o ajuste vai ficar bem mais firme eu não consigo mostrar na câmera mas também vale destacar o restante do revestimento interno aqui do cabedal é muito macio o toque é muito suave então eu acredito que ela vai ficar muito confortável nos pés o solar do Face Frame é exatamente o mesmo da Accuracy Plus mas aqui sem aquele acabamento com mais brilho e isso me agrada muito mais já que o solado continua bonito mas é muito mais funcional não descascando como acontece na versão sem cadastros e como eu falei nos outros vídeos essa é uma configuração de travas que vai garantir excelente tração e estabilidade em campo longe de ser o meu solado favorito da linha mas é muito eficiente com o tamanho brasileiro 41 a Accuracy.1 Low FG pesa 251 gramas com a mesma numeração a Accuracy Plus FG pesa 253 gramas então apesar dessa pequena diferença na balança a sensação com os dois modelos no pé será exatamente a mesma e como eu falei nos outros vídeos longe de ser a chuteira mais leve do mercado mas para uma Predator ficar na casa de 250 gramas já é um peso ótimo entre todos os pares que recebi a Accuracy.1 Low FG é a mais fácil de calçar por conta do Prime Knit mais flexível no peito do pé você não precisa da calçadeira e com ela nos pés a primeira sensação é de muito conforto até agora a Accuracy mais confortável que calcei o único ponto que me incomodou um pouquinho que vou precisar avaliar melhor em campo foi o ajuste no calcanhar fiquei com a sensação de que poderia ser um pouco mais anatômico abraçando melhor a área mas em relação ao revestimento interno mesmo tendo menos espuma continuou confortável nada de pontos de pressão esse par tem um tamanho brasileiro 41 americano 9,5 que corresponde a 27,5 cm minha numeração regular e tamanho que normalmente utilizo para chuteiras adidas e diferente dos outros modelos achei a Low um pouquinho mais alongada nada que me fizesse ter que trocar por meio número menor mas achei que a biqueira tem um pouco mais de espaço do que a Accuracy Plus não vejo como um ponto negativo até prefiro assim já que fiquei mais confortável com ela então caso queira comprar um modelo recomendo numeração regular a Predator Accuracy.1 Low FG chegou às lojas custando R$ 1.799,99 vale lembrar que até a Predator Freak a .1 Low FG chegou às lojas custando R$ 799,99 e como vocês já sabem eu acho esse preço muito salgado até agora a .1 Low FG sem dúvidas é minha Accuracy favorita gostei demais do modelo a construção, o grip, o conforto até agora tudo me agradou mas eu ainda preciso levar o modelo para campo fazer o teste para tirar algumas dúvidas mas já posso adiantar que a Accuracy.1 Low é tão completa quanto a Accuracy Plus vai depender se você prefere sem ou com cadastros tem tudo para bater a Mutator 20.1 Low que entre as versões modernas é uma das minhas Predator favoritas o que você achou dessa análise inicial da Accuracy.1 Low FG? se tiver alguma dúvida sobre o modelo envia as perguntas aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo gostaria de agradecer mais uma vez aos parceiros da Adidas Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiar no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras muito obrigado lembrando que tem links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado se gostaram do vídeo deixem o like compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal até breve